Tente outra vez Aqui? Mas o que é que houve? O Jorge pegou vocês dois juntos? Não. A coisa é muito mais séria, Diana. Nossa, pela sua cara deve ser mesmo. A Beatriz ouviu uma conversa entre o Jorge e o Arthur. E eles estavam falando do incêndio da nossa cocheira. Ah, eu sei. O Arthur ficou de conversar com o Jorge. Descobri se ele agiu por conta própria mesmo. Não foi o Jorge. Não? Que bom, né? Ufa, ainda bem. Foi o Arthur. Quem foi o cretino que inventou uma mentira dessas, Moçoró? Não é mentira. A Beatriz ouviu a conversa entre o Jorge e o Arthur. E o Arthur ofereceu dinheiro pro Jorge e assumiu o incêndio. Isso é maluquice. Que maluquice, Diana? Que maluquice? O Arthur disse que foi ele que tocou fogo na nossa cocheira. O seu namorado podia ter matado a Vitória. Onde é que a Beatriz ouviu isso? Ela foi avisar o Jorge que a reação tinha chegado. Ele tava no escritório com o Arthur. Ela ouviu tudo. Ela se confundiu. O Arthur devia estar pressionando o Jorge pra saber se ele fez isso pra agradar ele. Pra agradar o patrão, né? A Beatriz se confundiu. A Beatriz não se confundiu, Diana. Então ela tá mentindo. Isso é uma armação pra me separar do Arthur, mas eu não vou cair nessa. Verice, você tá louca? Você pirou. Eu sou seu irmão, Diana. Eu jamais armaria alguma coisa pra você. Não foi o Arthur. Eu confio nele. Não foi o Arthur. Peraí, você tá berrando por quê? Você tá tentando se convencer, é isso? Não. É pra ver se você e todo mundo me escuta. O Arthur não é bandido. Não é um monstro que vocês julgam que ele é, não. Eu tenho pena de você, Diana. Agora eu vou buscar a Beatriz porque ela tá fazendo as malas e vai vir aqui pra casa. Não vai, não. Eu não quero uma mulher que tá acusando injustamente o meu namorado dentro da minha casa. A casa não é sua. É nossa. A Beatriz não vai ficar aqui. Se ela entrar, eu saio de casa.